E aí, Daniel! Daniel Watson, pra ele ser verdadeiro, tá bem, galera? E aí, Daniel! Daniel Watson, pra ele ser verdadeiro, tá bem, Daniel! Daniel Watson, pra ele ser verdadeiro, tá bem, Daniel! Daniel Watson, pra ele ser verdadeiro, tá bem, Daniel! Daniel Watson, pra ele ser verdadeiro, tá bem, Daniel! Daniel WWE, pra ele ser verdadeiro, tá bem, Daniel! Eu, locutor, Marcelinho Piloto, Juninho Piloto e o Sergin, galera. O Sergin sofreu aí.